E sabe qual é o problema? Eu até entendo que tem gente que está aqui que deseja mudar, que queira passar por transformação. Gente que está aqui que está dizendo, pastor, eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu tento, mas não consigo. Aí às vezes fica duas semanas e não consegue transformação. Fica três semanas e continua na prática do pecado. Por que a vida dele não muda? Eu respondo para você. Porque ele está agindo de maneira errada. E só um detalhe. Há uma diferença de arrependimento para remorso. Porque tem gente que cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta e não se converte. Remorso é o sentimento de culpa, mas você não abandona a prática. Arrependimento é você pecar e abandonar aquilo que você está fazendo. Então eu até acredito que tem gente que quer mudar, mas não consegue mudar, porque está agindo de maneira errada. Por que, pastor? O que eu estou fazendo? Olha para cá e me encara. É simples. Você está querendo mudar seu comportamento. Você está querendo mudar suas ações. E você consegue resistir durante um mês, três semanas, não sei quantos dias, alguns dias, sem pecar. Só que o problema é que você jamais vai mudar o seu comportamento, se primeiro não mudar a sua mentalidade. Ninguém muda por fora, se primeiro não mudar por dentro. Ninguém muda a atitude, se primeiro não mudar a mente. Por isso que você tem que passar por uma palavra chamada metanoia. A palavra metanoia vem do grego, que significa mudança de pensamentos, mudança de mentalidade. Se você mudar a mente, você muda o comportamento. Se você colocar a palavra na mente, você muda as suas ações. Se você coloca a palavra na sua mente, você muda o seu comportamento. Então tem que ter palavra aqui dentro para conseguir mudar por fora. E olha para cá, o diabo não quer teu braço, o diabo não quer tua perna, o diabo não quer teu dedo, o diabo quer sua mente. Por quê? Porque se ele morar na tua mente, ele domina o teu corpo. Se ele morar na mente, ele domina a tua vida. Se ele dominar a mente, ele escraviza você e te leva para a prática do pecado. Então o diabo não quer apenas o braço, a perna. Não, ele quer a mente. Se ele morar aqui dentro, ele domina a sua vida. Mas há poder no nome de Jesus. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória. E dizer que essa escravidão na mente vai ser quebrada agora pelo nome de Jesus. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra. Deus está libertando a tua mente agora do pecado. Você não vai ser escrava do pecado. Você não vai ser escrava do diabo. Deus vai libertar a tua mente das ações do inferno. Você vai ser livre pelo poder da palavra. Mas só recebe esta palavra quem soltar aquele grito que o inferno não gosta de escutar. E aí Porque elas criam como e cuidamou.